Salve, salve galera, eu sou o Flávio aqui, canal Flávio Arlen, é um prazer e satisfação falar com vocês aqui, e estamos de volta a mais uma live stream marota aqui no canal Flávio Arlen, hoje é segunda-feira, nem ia fazer, eu estou bem resfriado, estou cheio de dor, mas cara, gripado, acho que nem resfriado, estou gripado, mas eu não queria deixar passar em branco para vocês, porque eu tenho um grande respeito e carinho por vocês, ok? Eu estou aqui cheio de coberta aqui, eu estou com o cobertor aqui, cara, está frio para caramba, eu não consigo fazer nada nessa época, então o que a gente vai fazer, vamos jogar um pouco do Hitman e um pouco do Max Payne, mesmo do Max Payne, pois Hitman, só para a gente não deixar sem gostinho, aquela live que eu fiz lá na casa do Lennon, aquele react foi real, tá? Teve gente que falou que eu gaguejei, que eu não sei o que, mas cara, eu me assusto muito, eu não sou muito medroso, mas aquilo ali é assustador, beleza? Mas vamos que vamos, chega junto na turbinate, não, chega de Free Fire, Free Fire não, só me roteví que sombra, chega junto, meu querido, galera, vai ser Max Payne, tá bom? E vamos continuar, eu se não me engano, coloquei para maior de 18 anos, eu coloquei, eu botei? Eu botei, eu botei, tá, deixa eu ver, acho que eu botei sim, cara, então já sabe que isso aqui é maior de 18 anos, tá? E vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos, senão eu não quero tomar strike, chega junto, vou botar o jogo aqui agora e vou pro Max Payne, ah moleque, chega junto, eu quando for lá pelas 10 e meia, 11, 10 e meia, 10 e 45, eu te começo com Hitman, beleza? Só um pouquinho de cara pra gente poder se divertir. Vamos lá, bicho solto, chega junto. Cara, tá muito frio, Jesus. Bora, galera, chega junto, bicho solto, chega junto. Vamos voltar o jogo, vamos carregar primeiro aqui. Cara, eu tentei jogar, bicho, tentei jogar Friday Night at Freddy's, isso aqui é muito complicado e realmente é muito assustador, você tem a nossa razão. Vamos lá, galera, capítulo 3 já, estamos no último, estamos na parte final, que é a parte 3, então vamos dar seguimento aqui, ah. Beleza. O monitor mostrou o caminho. Caraca, já chega aqui, já chega de ação já, mano. Aqui é ação pura, ó, sente a pressão. Pô, joga Hunter, é muito bom, cara, só que porra, é muito difícil. Diagramas de processamento enchiam as telas da sala de controle, todas menos uma. Via-se um elevador denominado D6 em uma das telas, em algum lugar após as filas de fornos, no coração da estrutura. Que vagabundo, cara, tu vim ali, mano? Que é isso, cara? Olha isso aqui, mano. O Skar vem cheio de atitude, cara. Olha isso aqui. Deixa eu tomar minha droga, hein. Pô, cara, é assustador, velho. Se prepara pra tomar susto. Opa, achei uma granadeira aqui. Ah, moleque, tamo junto, bicho solto. É nóis. É nóis, gente. Vários anos, tem que preparar. O que tem que parar agora, hein? O que tem que parar agora, hein? Deixa eu me encher de vontade. Ah, agora foi de boa, agora foi de boa. Vamos lá. Deixa eu quebrar essa merda aqui. Tá. Ih, ferrou, mano. Vamos cuidar aqui, vamos cuidar aqui, vamos cuidar aqui. Putz, que que é isso, velho? Cara, que eu vou ter que cuidar, eu vou ter que fazer o lance aqui, ó. Tá, beleza. Vou ter que salvar o jogo. Caraca. O bicho já tava me esperando aqui já, cara. De novo, hein? De novo, hein? Vamos lá. Deixa eu dar uma porrada aqui. Opa. Ok, deixa eu botar aqui no... No, 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 no... A Dona é um de Don, de Don de 4 aqui. De Snife. Snife não, não. De rifle. Diagrama de processamento enchiou as telas da sala de controle. Todas menos uma. Vi a seu elevador denominado D6 em uma das telas. Em algum lugar, após as filas de foros, no coração da estrutura. Os caras tão vindo, os caras tão vindo, os caras tão vindo, hein? E o cara no pulinho. No pulinho. Ok. Vamos botar de volta aqui. Matei. Deixa eu salvar o jogo aqui. Vamos salvar. Aqui não. Aqui. Ó, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai por aqui. Entendeu? A gente vai por aqui de volta. Faz a limpa. Eu sei, mano. Também tem... Me ensina como pegar a visualização, cara. Ah, já sei o que tem que fazer aqui, ó. Aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou subir aqui em cima. Pô, gostos. Tamo junto. Pai que é nóis. Me ajuda sim, velho. Caralho. Deixa eu pegar as minhas snipes aqui de volta. Vamos pegar sim. Essa lança granada é sinistra, cara. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não tem. Pra cá também não tem. Também não tem. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê esses bichos que não abrem? Caraca. Deixa eu voltar com o meu normal aqui. Chega junto, bicho solto. Mas demorou, mano. Eu recebo. Acadeço. Ah, foi. Ah, moleque. Tamo junto. Opa. Ah. Vamos lá, meu garoto. Vamos salvar o jogo aqui. Vamos salvar o jogo. Tamo junto, bicho solto. Chega junto, mano. Capítulo 2. Ei. Como é que eu vou passar por aqui, maluco? Vai vindo aqui. Não tem como vir pra cá. Como é que eu vou passar por ali, cara? Ah, tá. Já sei de volta. Obrigado, Hunter. Me ensina sim. Eu tô sempre disposto a aprender. Não tem como passar por aqui, velho. Não tem como vir aqui. Não tem como vir aqui. Caraca, as vistas tão nervosas, hein? O que é isso, mano? Como assim eu morri, cara? Como assim eu morri, ô seu louco? Que doideira, velho! 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 Mata a mamãe! Fala Nicolas, meu querido! Beleza! Tamo junto, moleque! É nóis! E aí? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que voltar? É isso mesmo? Que viagem, mano! Que doideira, velho! Que doideira, velho! Que doideira, velho! Ah, eu esqueci daqui, hein? Que doideira, velho! frick, letra, i6o! comك negos E aí? Ah, ta de onda, cara! Que eu morro aqui de novo isso aqui, cara Caraca, ta muito chato isso aqui, velho Vamos lá, a gente passa de novo, não tem problema não Putz Que merda, hein Vamos lá de novo, mano É, ta muito frio aqui, mano Ta muito frio aqui, pela madrugada Pela mãe do guarda, hein Muito frio aqui, cara Putz Ah Que merda Cara Meu, ta muito difícil Não, ta muito frio aqui, galera Muito frio Meu chapéu Ah Que merda, cara Deixa eu encobrir mais aqui, cara Deixa eu encobrir mais aqui Ta muito difícil, galera Muito difícil, muito frio Eu odeio frio, cara Ó, de novo Deixa eu só pegar aqui, ó Dois pistolinhas Eu venho aqui Ta, isso Eu venho aqui Eu pulo aqui Deixa eu só trocar a arma Vou salvar o jogo Olha só a esperteza Salvar Salvei Tamo junto Oh, caramba Caraca Eu quase morri, mano Que isso Oh, caramba Não 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 Aqui Tá Tá sinistro, cara E aí Lumpedo Beleza Furifire, mano Furifire hoje não Furifire hoje não Caraca Vou ter que Pera aí Deixa eu ver isso aqui Ai, vamo lá, vamo lá, de novo hein, vamo lá, de novo hein, vamo lá, de novo hein, tá, me recuperei, caraca maluco, meia com dificuldade, fala geração meu amigo, boa noite, tamo junto meu guri, beleza, vamo lá, aqui não dá pra eu ir, tá, meia, tá, meia, Ok Putz Ah que merda cara Eu não só vi a droga do jogo Eu não só vi Cara que isso aqui ta impossível cara Tudo bem meu parceiro, chega junto meu garoto Ta ruim aqui, ta ruim mano Ta bravo, ta bravo Putz Só se me incendiou Caraca ta muito ruim Que bom que esta de boa meu garoto Tamo junto Com o marinho Procado morre com as minhas baladas Deixa eu dar um jeito aqui, dois palidos Dois palidos eu vou dar um jeito isso aqui Aaaaah Ah, não, 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 não. Putz, cara. Ah, tá assim, isso aqui, hein. Olha isso aqui, olha isso aqui. Chega junto, bicho solto. Cara, eu tenho que me afastar dessa caixa. Ah, agora sim, me sapei. Putz, eu estourei a parada, velhinho. Calma, guria, calma, guria. Volta, 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 volta. Caraca, maluco, que sinistro, velho. Caraca, mané. Putz, que loucura. Fechou aqui. Agora, o que eu vou fazer, ó? Eu venho aqui. Dou um golinho na parada. Vou pegar meu lancezinho aqui. Tá. Agora, deixa eu preparar minha munição. Eu vou de... Pô, cara, é minha 12 loucona, cara. Agora, eu venho aqui. Caraca, é difícil fazer as paradas aqui, hein. Tá, deixa eu salvar aqui. Agora, eu vou salvar, hein. Salvar, capítulo 3, parte 3. Opa. Tá, vem aqui. Tá, vem aqui. Volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Caraca, agora os caras que estão sinistros, hein. Deixa eu quebrar a espadinha por aqui. Tamo junto, bicho solto. Chega junto, galera. Vamos lá, meus queridos. Eu espero mesmo que não estou dando quebradeira aqui, né. Oh, é um fogo. Vou pegar aqui uma 4. Isso. Aqui, o segredo é... O segredo vai ser eu chegar aqui, ó. Ó, ó. De mansinho. Deixa eu vir aqui. Deixa eu dar mais umzinho aqui. A gente vem bem de mansinho. Ah, tá de sacanagem, mano. Poxa. Ah, tá de sacanagem com a minha cara. Vamos lá, galera. Tamo junto aí. Vamos lá. Aqui tá bem complicado, Mírio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caí no queimado, velho Que isso, mano Vamos devagar, vamos devagar Sem pressa A gente vem aqui bem devagar Ok Eu vou salvar o jogo Vamos bem devagarzinho aqui Tem que ser paciente A gente aqui deve ser vingado Já tá sob efeito da droga ainda Perseguindo o intruso Merda Deixa eu pegar aqui a 12 Vamos lá de volta Ainda bem Vamos lá de novo, hein Atacando o inimigo Vamos lá de novo E aí Vamos lá de novo O que é isso aqui? Deixa eu pegar aqui E tome junto, tome junto Vamo lá galerinha, tome junto galera Vamo lá Ah moleque As pernas do seu capítulo 3 A gente tá chegando perto do fim Eu havia assumido o papel Do lendário detetive Bogart Como Marlowe ou Sam Spade Buscando o Falcão Maltês Pra desvendar todos os mistérios Devia seguir uma trilha de pistas Até a revelação final Mesmo que ela me levasse até as frias E cavernosas profundezas de um túmulo Ah, essa parte é muito legal Vocês não podem fazer isso Meus olhos ainda estão aí Alguma ideia do motivo dessa operação ser chamada de olhos mortos Olha isso, cara A cara dos bichos, cara Eu acho que eles estão mortos Vamos logo Que isso, mano Os caras doidão E o Max saiu na porta Atenção todo pessoal A sequência de autodestruição foi ativada Evaluado complexo Temos companhia Já havia visto o símbolo no piso antes Havia uma velha casamata do exército Sob o caldeirão de aço Eu conhecia a placa Cara, muito bom Já havia visto mil variações na insígnia Em ruínas de muros Por toda a parte da cidade A espada Era substituída por uma seringa Projeto Valhalla V de Valkyria V de Valhalla De repente Tudo parecia uma louca teoria de conspiração Vamos lá Continuando Deixa eu só dar um save aqui Salvar Abortar, abortar A sequência de autodestruição Caraca, me estraguei Caraca, bicho escroto Arregacei Vagabundo Olha o vírus Olha o vírus Não Olha a droga Que isso, mano O que é que eu fiz? Não entendi Agora eu entendi Caraca, maluco Atenção todo pessoal A frequência de autodestruição Percebada Dirijam-se para a cidade A restaura imediatamente Vamos de ver Bota Segir Tipo Tipo F- Tipo 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 Como tudo no caso Valkyria, o código da porta era um mistério para mim. Dirija-se para a saída mais próxima imediatamente. Descontaminação em atamento. Descontaminação foi ativada. O químico estava usando a estação de trabalho quando morreu. Aquele rato de laboratório havia deixado o terminal online. A senha piscava na tela. 665, o vizinho da besta. Descontaminação em atamento. Descontaminação foi ativada. Descontam 님s. Descontaminação. Descontam entste. Acertei, achei a senha de acesso. Isso, legal. Vamos salvar. Chega junto, bicho solto. Tamo junto, moleque. É nóis. Caraca, olha isso aqui, mano. Olha os caras, olha as cobaias de teste, mano. Atenção todo pessoal. Uma sequência de autodestruição foi ativada. Esse cara vai me ajudar. Vamos lá. Esse cara vai me ajudar. Vamos lá. Tem que passar pela câmera de contaminação pra ele passar ali diante. Fala galera, vão falando comigo aí, por favor. Cadê vocês, meus queridos? Nossa, não é tão bom, cara. Atenção todos pelo nosso lado. Atenção todos pelo nosso lado. A destruição foi ativada. Dirijam-se para a caída das instalações imediatamente. Cadê o médico? Cadê? 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 Vamos lá garoto, vamos lá McSpain Caraca, tá tudo errando essa merda Caraca, eu não vou salvar esse jogo, salvar o jogo aqui Fui pego no meio da teia mortal, que era o caso Valkyria O que aconteceu, seus doidos? Caraca, muito bom Deixa eu ver como é que tá a live aqui, que eu só consigo ver essa partezinha aqui As pessoas estão vivas E aí Rafael, belezinha meu filho? Bom te ver guri, é nóis Bicho solto meu garoto, tamo junto Tá, tem dois pessoas vivas aqui assistindo Vale a pena dar continuidade, vamos lá, vamos que vamos Ah tá, vamo lá, achei que tava dentro da espada aqui Ah tá, vamo lá, achei que tava dentro da espada aqui Tá cheio de armadilha essa merda hein Um dos terminais do laboratório tinha... Ultra Confidencial Projeto Valhalla Exército dos Estados Unidos Rede Yggdrasil Valhalla E aí mano, tô de boa moleque, que bom Jogar a China Marota cheia de frio Cara, esse jogo é muito bom Isso, comenta um jogo, tava cedo Alguém tava cedo Alguém havia decidido continuar esse experimento maluco sem autorização Isso tudo bem, muito frio, desfriado A mulher dele foi morta por causa desse projeto Pessoal de segurança autorizado pelo líder do projeto Teste de campo Dobrar a dosagem de todos os cobaias restantes Aqui tá demais, eu tô limpado O ponto de desembarque era o meu antigo endereço em Nova Jersey Putz, cara O arquivo datava de três anos atrás Quando montaram a mulher dele Justamente no momento em que se pensa ter chegado nas profundezas do horror Tudo fica ainda pior A mulher dele morreu por causa desse projeto A mulher era aquela voz dentro de sua cabeça Aquela voz que sussurrava o quanto você devia estar satisfeito Agora, a sua vingança era justificável por qualquer escala moral Essa mesma voz provou, além de qualquer coisa, que eu estava condenado Caraca O título do projeto na tela A mulher de salto alto já havia vindo e partido a tempos Não havia mais nada para mim aqui O nome da casa mata estava agindo como uma profecia que se autocumpria E nem dá E nem dá Deixa eu botar aqui Deixa eu pegar com cinco Nossa, granadeira do caramba Bora, bora, bora Porque eu vou subir lá em cima, mano Vou subir lá em cima, lá em cima Cara, esse jogo é muito bom, velho Muito bom, cara Não, cara Não, tô viajando Não, cara Não, cara Não, tô viajando A CIDADE NO BRASIL Caraca Ih, estou preso Pergunta se eu morri Fui pego no meio da teia mortal que era o caso Valkyria Ih, caraca Eu morri, cara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou voltar então Tá aí agora, tem que fazer o que? Ah, também não consigo dormir Não consigo dormir CIDADE NO BRASIL Não, porra Não entendi Ih, que merda, cara Viajei, velho Viajei, vamo lá Ah, não, cara De dia eu tenho muito sono também Muito sono Vai ver o símbolo aqui Olha isso aqui, velho Tá É isso aí Aí vem aqui Tô perdidão aqui, mano Perdidão Tchau Tchau E aí Abertura Eu entendi cara, eu entendi Ah tá Ah agora sim mano, agora sim Ah tá, show de bola Vamos meter o pé aqui Vamos meter o pé aqui Caraca, maluco Tá pegando fogo ali em baixo Olha isso aqui Ah moleque Vaza minha experimenta e ente os corred Muito bom cara, muito bom Um louco assassino de olhos esverdeados atrás de você Uma lenda urbana virou realidade Os testes experimentais do projeto Valhalla Foram os responsáveis pelos loucos viciados Que haviam assassinado minha amada família O resto era um simples amontoado de cadáveres Tudo apontava para ela, a senhora Valkyria A fábrica se transformou em um inferno incandescente atrás de mim Todas as minhas pistas estavam frias Transformadas em fumaça e pó Eu havia perdido minha rota Não dormia há um milhão de anos Caraca moleque Estamos chegando aos momentos finais do Max Payne Estava vivendo de um suprimento infinito de rosquinhas da semana passada Elas eram um combustível para uma área dentro da minha cabeça Estava acabando Não conseguia me lembrar da última vez que tinha visto o sol Eu estava em uma escuridão eterna Quando as trevas caíam A cidade de Nova York se transformava Mesmo com as antigas canções de Sinatra As coisas ruins aconteciam a noite Nas ruas daquela outra cidade No Ar York Eu estava em uma lanchonete 24 horas Bebendo uma xícara de café atrás da outra Um café com gosto de óleo de motor Quando uma nova mensagem de Bebê Me recolocou na pista do assassino O que diabos aconteceu na rua Rosco? Max C, estou me arriscando aqui Precisamos conversar sobre isso Elaborar um plano Duas e meia da manhã Na garagem da Chor Comunicações Quanto mais penso sobre o assassinato de Alex E a armação toda Mais sinto que foi um serviço interno Eu devia ter percebido antes Bebê havia me vendido E queria terminar o que tinha começado Bebê também está no filme, tá? A garagem estava em silêncio Bebê apareceu em seu terno sob medida Relógio de ouro e abotoaduras combinando Coisas que o salário de um tira não podia comprar Max C Transpirando gentileza Ele tinha mais culpa do que o diabo Mas o que o bebê ganharia com isso? Afinal é um maldito traidor Ora, vamos Não fique assim Pegue um charoto Eu não fumo, obrigado Max C Você não faz ideia de como esse negócio é grande Você não faz ideia Eu acho que sei do que se trata Você é um tira corrupto que vendeu seu parceiro Aquele assassino se detruda muito na cara Difícil de não notar Aposto que foi exatamente a mesma coisa com Alex Intimo e pessoal Você não vai ganhar nada com isso, Max Não, mas posso garantir que você também não ganhe Bebê demonstrou ser outro bandido covarde O mal tira corrupto Um braço direito fugindo covardemente da cena Deixando seus assassinos pagos para fazerem o trabalho sujo É verdade O que é isso? Tô todo arregaçado Pagos para fazer o trabalho sujo Pagos para fazer o trabalho sujo O que é isso? Pagos para fazer o trabalho sujo Bora mano, bora mano Agora é matar o bebê e mandar ver Cara que tá frio pra caramba Tudo bem comigo? Tudo certo comigo meu garoto? E você? Como é que tá? Tá frio pra caramba, tá frio pra caramba? Como assim cara? Como é que eu morri cara? Como é que eu morri velho? Como é que eu morri? Fala bicho solto Enfim Gameplay Galerinha Arte do canal Enfim Gameplay Meu amigo ou parceiro Que alegria falar contigo Enfim Gameplay Bicho solto meu velho Gente quem fez as minhas lives Minhas intros pra live Foram todos o Enfim Enfim Até quarta eu te mando Tua parada meu garoto Tamo junto guri Se Deus quiser Se Deus quiser Quarta eu recebo A gente manda teu bagulho Mano É nóis Na cabeça Opa Os caras da Kombi É isso mesmo Cara Cara Eu vi como é Como é que eles fizeram A captura desses movimentos Eu achei o máximo Cara É assim que se faz Bicho solto Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah não Pra cá Cara Esse jogo É tudo de bom Max Payne Velho Pela Madrugada Hein Posso dar uma olhadinha aqui Os bichos lá embaixo Acho que estão Vai Palhaço Toma um negocinho aqui Tamo junto Bicho solto É nóis Que viado Que viado Eu vou usar esse lança e granada aqui Que se dane esses merdas Deixa eu roubar Deixa eu roubar munição Desses babacas aqui E vão vazar louco Mano Os caras da Kombi Eu preciso de uma olhadinha aqui Vou precisar de um lança Bora Max Cara eu vi o vídeo Como é que a gente Fizendo essas capturas Eu achei o máximo Ai esqueci Ai esqueci Ai esqueci Ah que merda Tem que salvar o jogo Que seja Eu vou passar isso aqui Rapidinho Eu tô evoluindo 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 Sabia mano Sabia Ah sorte é tudo Meu parceiro Sorte é tudo Salvar essa bodega Aqui Oh tem 5 capítulos ainda Tem 5 capítulos ainda Tá bem que eu só vei hein Tá bem que eu só vei Tá bem que eu só vei Vagabundos Vagabundos Caraca os bichos já vem nervoso Tá muito cara Tá muito cara Tá um tempo parceiro Dá like também na live Ah obrigado Rafa Tamo junto Aqui é habilidade de múltipla Max Bane Ah, que droga Vamos lá, bicho solto Vamos lá, bicho solto Que isso, cara Tem dois malucos aqui pra matar, cara Tô dado em matar um filho da mãe Ai Caraca, ele tá com a granada, velho Pela mãe do guarda Mas que te ama, velho Como assim eu morri, cara? Que jogo, cara Tamo junto, bicho solto Eu não entendi, pô Eu fiz certinho, cara Bem, manzinha Bem, manzinha Caraca Caraca, hein Bicho solto mesmo, hein Cara, aqui tem que evitar gastar a parada Tem que evitar se dá mal aqui Agora eu venho aqui Agora eu venho aqui Vou salvar o quê? Vou salvar o jogo, né? Vou salvar o jogo aqui Ah, moleque Ah, moleque Agora sim, hein? Ok Arregacei Desgraçados Caraca, maluco Nervoso, hein? Os caras estão nervosos, hein? Fala, rebitado Está sumido, cara? Aqui, vamos falar contigo Quem tá tirando a minha... Ah, tem um viadinho aqui, cara O cara tá aqui Esconde dex, cara Deixa eu salvar aqui o jogo Ah, garoto Parabéns, meu filho Eu tô orgulhoso, tá? Ah, filho O que eu te ensinei, meu garoto? Diz pra mim Agora eu fiquei curioso, meu bom Pô, obrigadão pela moral, tá? Parabéns, filho Eu tô orgulhoso Você merece, cara É assim mesmo Eu comecei também Com poucos críticos, cara Caraca Caraca, juntou uma galera de... De monte em cima de mim, cara. Que que é isso, mano? Caraca. O que, meu filho? Ah, mano. Tranquilo. Tu consegue, cara. Todos nós conseguimos. Oh, agora é o lance, hein, cara. Foge, foge. Agora vem a galera. Deixa eu vir aqui com as minhas duas ingras. Caraca. Caraca, os caras estão tudo quanto é lugar, mano. Que que é isso, jovenzinho? Porra, os caras querem me quebrar, cara. Que que é isso, jovem? Que que é isso, jovem? Obrigado, filhão. Tamo junto. Vocês me fazem muita falta, sabia? Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Babaca. Que que é isso, velhinho? Pô, ai, me quebra, né, cara? Vai, 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 vai. Agora é se preparar, vem a galera. Vem a galera. Caraca, maluco, tá sinistra aqui, velho. Olha isso aqui, cara. Obrigado, meus filhos. Oh, babaca. Não acerta em mim, não, otário. Opa. Fechou. Agora vamos lá. Ah, o cara jogou uma granada em cima de mim, por isso. O que que tá agitindo? Ah, filha da mãe, mano. Que isso, cara? Caraca, maluco. Que bicho babaca, cara. Viu? Cadê isso aqui? Só faltou matar esse cara. Ah, filha da mãe, mano. Ah. Ah. Aaaah. Ah. Diz. Ah, filha da coraola. Ah. Ah que merda! Bem na hora cara, também estou filhão, também estou. Tá, então eu já sei o que posso fazer aqui. Quando estiver pegando o sangue... Não, 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 não. Estou rendidaço. Não, 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 não. Putz cara, os caras vieram nervosos. Ah, vai tomar banho cara, vai espirrar. Ah, tá muito chato. A mira dele é muito pequenininha, cara. A mirinha dele, ó. Vamo junto, bicho solto! Caraca, agora eu vou ficar nervosa, agora eu vou ficar nervosa. Vou salvar aqui. Vem você! Vem você! Vem você! Ei! Ei! Opa! O bicho atirou na minha cara, velhinha! Caraca, maluco! Os caras tão sinistros! Meu Deus! Comunicados de um incêndio na mansão Puntinello em West Chester, onde mora Angelo Puntinello Vamos juntos, mais acionados, pessoal A polícia agora está dizendo, ao contrário das declarações anteriores, que Max Payne ainda está vivo e foragido Ele continua sua vingança contra a máfia e a isso se atribui este incêndio Eu não me lembrava de ter começado qualquer incêndio, mas me lembrava muito bem das chamas Os caras tentaram matar ele, agora estou culpando ele por fazer isso Aqui eu vou salvar, né? Vou salvar Capítulo 4, parte 3, capítulo 4 Ok Vamos que vamos, bicho solto Caraca, na minha cara que bicho acertou, mano Que babaca Que isso, o que aconteceu comigo? Que isso, o bicho me acertou, mano Opa Tem uma analgésia para pegar aqui Ah tá Vamos lá Eu acho esse pulo dele muito top, cara Cadê você, bebê? Cadê você, bebê? Cadê você, bebê? Oh, quem me acertou, cara? Agora eu venho aqui Vou salvar de novo Aqui é assim, bateu, passou, boa zermia Por que não? Por que não? Que cê, bebê? Caraca, tinha na minha cabeça Caraca, moleque, o que é isso? Caraca, moleque Caraca, moleque Caraca, to todo arregaçado Caraca, moleque Ih, caraca, bebê, bebê Agora eu vou matar o bebê Cadê o bebê? Gostei desse Jack aqui, mano Gostei desse Jack aqui, mano Vem cá, bebê, vem cá, bebê Eu realmente odeio pessoas que se recusam a encarar o inevitável Se recusam a fazer o que é inteligente Não, não devo fazer a coisa certa O que? Que filha da mãe, cara Que miserável, cara Olha isso Ah, peguei fogo Que bosta Vamo lá, bicho solto Tamo junto É esse bicho É esse bicho Ah, agora eu vou salvar o jogo Peguei a arma do maluco Vou salvar o joguito Ah, moleque, daqui a pouco tem ritmo, tá? Só pra deixar vocês claros Seja consciente das paradas Poxa Foge, 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 Max Foge, Max Não Não, não devo fazer a coisa certa Vem, bebê Matei você, bebê Um telefone público começou a tocar Sim Pra você, Tato Fasso Aqui é Alfred Odden Posso lhe dar o nome do seu inimigo Vim agora ao edifício rasgado Edifício rasgado, é tudo mitologia nautica Terra de serro, cara essa parte é muito top Matei o bebê, né? Mano, cara, é muito bom. A faixa é moderada. Meus colegas daquilo que chamamos Círculo Interior. Você andou assistindo muito o Arquivo X. Você viu os arquivos sobre o projeto Honrada. Podemos completar os dados, fornecer as informações que faltam aos arquivos. Estivemos envolvidos nas primeiras fases do projeto durante a Guerra do Golf. Vamos direto ao ponto. Gostaríamos muito de tornar isto público, mas estamos de mãos atadas. É um bando de burocratas vagabundo sem noção. Seu nome era Nicole Horn. A figura chave do projeto Honrada. É a velha bruxa que deslocou. Simplesmente se recusou a desistir. Ela sabia exatamente o que tinha nas mãos. Nicole Horn é a presidenta da corporação Aesir. Tem mais da metade da cidade no poço. O que pode pedir agora deve ser mantido em sigilo. Se você contar a alguém sobre nós, negaremos qualquer conhecimento. Precisamos que você elimine Horn. Depois podemos proteger e fazer com que todas as acusações desapareçam. Olha, gostei. A gente cara só meio que amassou na areia do programa. Era deixa para que os assassinos de aluguel chutassem as portas e entrassem. Olha que diversão. Era um espetáculo impressionante. Mas eu havia decidido sair cedo. Era uma queda de apenas um andar. Sorte minha. Pra pass Aaron. Pra passarem uma vez. Se Rudyard, isso me dá pra ser perto de um cão. Então eu vou tirar eles. O que é que eu vou deixar mais. Eu vou deixar o galho. Eu vou deixar o galho. Ele vai fazer um palho. É isso aí. Positivo. Alva escapou. Última posição confirmada. Caraca, eu não gava. Ah, essa parte é legal, cara. Um dos monitores mostrava o que restava do círculo anterior. Na tela, o suposto cadáver de Alves Mudan levantou, acordando milagrosamente do seu sono na poeira, olhando arrogante para os seus companheiros mortos. Em terra de cego, quem tem um olho só é rei. Eu não sabia como ele havia feito aquilo, mas era um jeito bastante ardiloso de se livrar de todas as promessas. Promessas tais que, segundo ele, serviam apenas para descer pela latrina. Então o cara armou contra mim. O velho armou contra mim. Deixa eu tomar um negocinho aqui, nervoso. Vou salvar aqui o jogo. Salvar. Alerta de invasão. Caraca, sou muito bicho doido. Não sou bicho doido mesmo. Bicho doido, bicho solto. Ah, eu posso vir de elevador? Top. Vamos fazer de vir de elevador essa merda, bora. Ah, não quer afastar lá? Bom, tá. Eu vou de pé esses mesmos. Ou de pé, ou de pé. Encontrar e destruir. Ah! Oh, caramba! Que isso? Você tá me matando, cara. Ah! Que loucura, velho. Que loucura, velho. Sacanagem, mano. Tava limpão. Conecrico, velho. Tava limpão. Polícia de Nova York. Esteve. Fora. Tem pressão do assassino. Sai! Que loucura, velho. Tava limpão. Conecrico. Tem pressão do assassino. Polícia de Nova York. Polícia de Nova York. Esteve. Fora. Tem pressão do assassino. Diga. Atenção E aí E aí E aí E aí Caraca, tinha situação E aí 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 Oh, pulei de boa Tá de sacanagem com a minha cara, mano Perseguindo o intrudo Olha que bicho escroto, estou subindo minha cara Ah, filha da mãe, cara Perseguindo o intrudo Caraca, os bichos estão me caçando Inimigo no camisão Deixa eu vir aqui salvar o jogo Caraca, maluco Tá sinistro, hein Olha, tem pesado essa tina? Tem pesado essa tina? Tem pesado essa tina? Tem pesado essa tina? Vamo que vamo, bicho solto, tamo junto Já tá bem atrás Ah, que cidadão, vamo lá Vamo ao jogo Ih, capítulo 5 já, mano Falta 3 capítulos pra acabar essa mudança E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá que tá nervoso, hein? Fala, Mr. Prokno, meu amigo. Como é que tá, meu amigo? Responde o Whatsapp, meus amigos, mais, hein? Então, o quarto da fita tá chegando nosso bagulho. Opa, chega junto, meu amigo. Ô, tô vivo no seu canal, topzera, meus queridos. Obrigado aí pela moral. Meu amigo Álvaro, toma, pô, show de bola, cara. Eu estou tão honrado, mano. Ah, onde tá a fita? Cara, estamos no prédio da vilã do jogo. Lembra, Álvaro? No filme The The Film. Em vez de matar o bebê, nós matamos aqui, nós matamos ela. Eu matei o bebê e vou matar ela. Grande Mr. P, meu amigo, Álvaro Prokno. E aí, meus filhos, tudo bem? Que salve de vocês, meus alunos. Tamo junto. Opa. Tamo junto, moleque. Tamo junto, é nóis. É isso aí. Vamos falar contigo, Álvaro. Do 4 de fevereiro vem aqui, então, né? Com a minha memoriazinha já, né? Tamo junto. Ó, a mesma empresa, Álvaro. A mesma empresa, a Izzy. É a mesma empresa do filme. Ó. Ó, a Izzy. É na empresa Izzy. Eu já, eu tô nervoso, cara. Porque ela me drogou aqui, cara. A velha bruxa me drogou. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Então, deixa eu salvar o jogo pra não perder nada. Capítulo 5. Falta só umas três pra acabar o jogo, hein? Só mais três. Pô, esse viadinho morre? Caraca. Tô hoje, gualepado. Bora, bicho solto. Até mais, meu amigo. Grande abraço. Boa jogatina aí, tá? Cara, esse jogo é muito animal de teta, cara. Estou bem no prédio da Izzy. Caraca, eu matei esses merdas fácil, cara. Seguindo para a área de perigo. Tá, vamos descer. Marotamente. Deixa eu tomar um negocinho aqui. Deixa eu pegar a arma. Aqui tem que saber a arma certa, meu irmão. Põe agora, mano. Pra onde que eu vou? Ah, vou descer. Tá certo. O melhor final para o filme. É preciso ser podcast e saiba esse aqui. Que isso? O que o cara fez comigo, mano? Caraca, o bicho me arregaçou. Começou a sacanar. Agora eu vou ter que descer o prédio. Busquei o que eu queria. Ah, não. Estou no prédio do banco. Verdade, não estou no prédio da Izzy. Eu estou no banco. Atacando o inimigo. Vai, vamos voar. Caraca, moleque. Primeiro com delta. Peguei os dois na polina o gato. Polina o gato. Encontrar e destruir. O melhor final para o filme. É preciso ser podcast e... Pá! Vamos voltar a ensinar o cara ali. Caraca. O que é isso? Se eu chegar lá, o cara vai me receber com lança-granade. É que me quebra, né, cara? O que é isso? É que me quebra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa parte é legal, essa parte é legal, hein. Perseguindo o entruso. Caraca, moleque, os caras tão muito sinistros aqui, hein. Cara, o jeito dele andar é muito maneiro, cara. Olha agora, olha agora. Valeu, mano. Tamo junto. Matei os dois numa tacada só. Seguindo para a área de perigo. Que isso, mano? Tá de sacanagem, cara. E aí O que você está fazendo? O que você está fazendo? Abertura Pra cá não tem, pra cá tem? Pra cá não tem? É, aqui é só gracinha. Vamos voltar, vamos descer. Esquece aquele caminho e vamos focar ali. O melhor final para um filme, é preciso ser Dutch Cassidy e Sundance Kid, um grande final, com um herói atirando enquanto vai embora. Nunca ouvi falar. Não? Ok. Mas que dia? Ei você, ei você, ei você, ei... Arregacei, vagabundo. Olha lá, deixa eu salvar o jogo. Vou salvar o jogo. Ah, garoto, agora sim Vamos tomar um negocinho aqui E lá vamos lá Ah, moleque, capítulo 6 Poder bizantino Jogo de poder bizantino Vamos arregaçar Agora eu estava perto Tinha um nome para me guiar Nicole Horn Não tinha nada a perder Tá, eu vou deixar seguir Vou deixar seguir A próxima live Para eles jogar e finalizar juntos Por enquanto é só E nós vamos para o Hitman Absolution Ok Vou sair daqui Beleza Enquanto eu vou pegar o refrigerante E pegar o Hitman Vou deixar vocês assistindo Vou deixar vocês aqui Nessa parte da live Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Onde que eu botei? Na thumb É, thumb pra live Não, não, não Não é thumb, é intro É intro pra live Isso, vou deixar vocês assistindo Nessa aqui Não Assista aí Vou pegar o refrigerante E já volto com Hitman Absolution E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NÉS Enquadron only Potência Summigar Ah, tem uma roupa aqui. Tem uma roupa. É a roupa dele. Vamos botar. Ah, agora sim. Agora sim. A gente não vai lutar pela dona. Agora tem que matar elas. Jennifer Paxson. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vou pegar uma roupa aqui. Opa, gostei. A agência aqui mandou elas. Vou pegar uma roupa aqui. Eu estou under fire. Repita, eu estou under fire. Babaca. Vou roubar a roupa desse merda. Caraca, os caras vieram com nervosos, hein. Matei, matei. Ah. Toma, seu otário. Todo morreu não, seu otário. Vou roubar a roupa desse bosta. Ele não está dando a palavra. Ele está desesperado. Não se acima de nada. Ninguém tem medo de fazer a minha arma. Os caras são muito burros, mano. Os caras são muito burros. Fala, Heller. E aí, meu bicho solto, como é que você está, cara? Não, tu mexe é a mesma coisa. Cara, muito obrigado, Heller, meu querido. Vai embora não, Hellerzinho. Fica aí, mano. Boa noite para ti, meu parceiro. Caraca, o jogo aqui está tenso, cara. Opa. Opa. Gostei da faca. Opa, uma doze, cara. Quem é mais doze? Explosivos, por favor. Você tem que correr. Você está ok? Go, go, before they fight you too. Oh, God, I've got to get out of here. Can't stay here. We've got a visual on the target. Vamos lá! 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 Como diz o professor Arthur, homens de alto valor não passam das 10. É isso aí! 10 e meio! Bom descanso, guri! Morri! 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 Obrigado, Riolão! Tamo junto, moleque! Só a hora de você! Meu chapéu! Agora tenho chance de fazer tudo bem de boa! Lembra? Agachadinho! Agachadinho! Opa! Agachadinho! Opa! Aí eu vou finalizar os dois! Que beijo! Tão prair! Tão prair ciúdios! Eu vou encerrar os dois! L close! Um brava! Um bravichismo! Um bravichismo! Opa! Um bravichismo! Um bravichismo! Aqui, aqui, aqui! Vou descarregar essa cletina! Obrigado, mano! Tamo junto, mano! Grande Healer! Chega junto, bicho solto! Agora vou pegar a arma da agência. Vou pegar o disfarce. Com licença! Com licença! O objetivo está na área! Preciso! Preciso! Já vou chegar regaçando já! Não está na área ainda! Não está na área ainda! Não está na área ainda! Morreu, seu otalho! Ativei o checkpoint Deixa eu ver se dá pra fazer dois Tamo junto bicho solto, tamo junto, é nóis Dá pra fazer dois desse aqui, que top Já escolhi o que eu vou fazer Vamos lá, vamos agir normal A gente tá aqui de disfarce, vamos lá, vou não bancar o disfarceiro Vamos ver se esqueci alguma coisa aqui A gente tá aqui, vou pegar uma faca aqui ó Por favor, eu não vi nada Não fala pra ninguém, tá? Não fala pra ninguém não Não é merda sua boca não irmão Somente o pé irmão, somente o pé Chega perto, chega perto Chega perto, chega perto Caraca dele uma facada desgraçada mano Arregacei vagabundo Caraca, tu viu eu tacando troço no carro Caraca, tu viu eu tacando troço no carro Caraca, tu viu eu tacando troço no carro É isso aí galera, tamo junto, ritmo absolution Cadê você rebotei ainda? Caraca, tá geladinho Caraca, tá geladinho Caraca, tá geladinho Caraca, tá geladinho Caraca, munición de T1 Caraca, t1 de T1 Vou fazer o seguinte, vou vir com essa aqui Eu não tenho munição cara, acabou a munição Eu não tenho munição nenhuma cara Caraca, vou vir com essa? Eu não tenho munição cara Aparte dos adversários. Ata o нормально! Vá de perceber que sou profissional, não é o talha? Matei a lindona! Caraca! Que munição top, velho! Que arma é essa, mano? Que bicho assassino, cara! Que arma é doze, cara, isso aqui, mano! Puff! Não, preciso de algo melhor! Ah, se dele, vai ser doze mesmo! Vamo lá, mano, vamo lá! Cadê agora a saída? Vamo vazar daqui! Vamo vazar louco daqui! Ah, tá aqui então, beleza! Volta logo, hein! Ahhhh tem que ir lá pro Mineral, cara! Eles tão me procurando Caraca! Eles tão aqui, mano! Caraca! Eles tão aqui, mano! Caraca! Eles tão aqui, mano! Ah! Caraca! Eles tão aqui, mano! Oh! Seu bonito! Eu vou primeiro pegar um de cada vez Vai ser um de cada vez que eu vou pegar agora, hein? Diga-me, 47 Nós sabemos que você está fora Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, mano Eu vou pegar isso aqui na faca Agora sim Caraca Caraca, isso aqui, velho Pela madrugada, mano Eu vou atrás das minhas Gatinhas Gente, vou matar elas Mas já matei Já achei a primeira Já achei a primeira Já matei Isso é para eu me sacanear a cachorra Still checking Backing off for now Shooting Pô, esse bicho não morre não, cara? Vamos lá! Caraca, morri fácil cara, morri fácil, vamo lá, mora Hitman, mora Hitman. Ah, eu posso ir da faquinha, tá? Vou roubar a faquinha dele, de boa. Dizem a faquinha, morri fácil, vamo lá. Eles estão lá! Todos eles? Just found the bodies of Saint-Team-1. Foi o trabalho de um profissional. O objetivo está no perdido. É ele! Alguém me atacou! É muito assassino! Para com isso! O que você tem?! O que você está na frente? O que você está na frente? O que você está no perfeita? O que você está na frente? A merda está doido! Nossa, nossa! A gente está fechando! A gente está fechando! A gente está fechando! A gente está fechando! Não se faça coxa! Não se faça coxa! A gente está fechando! Vamos, cachorra! Vamos, cachorra! Tchau! Tchau, tchau! Tô com a visual! Tchau! Tchau! Está acabando! Tchau! Vá! 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 Nós temos ordens para encostar o cornfield. Formação de 2x2. Vá! Está tudo! O que é isso? E ai seu otário, toma babaca, e ai sua piranha, e caça a piranha, eu sou ou não sou o cara? Eu sou ou não sou o cara? E ai sua piranha? E ai sua piranha? Cadê os caras? Tem um maluco aqui né? O que é isso? 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 Caraca, que dificuldade de matar alguém Vamos correr agora, vamos correr agora Uma das cortinas ta aqui dentro, deixa eu ver se ta Opa, já sei uma coisa para se fazer Salvar o jogo aqui Eee que bonito, ta vendo ali? Aqui é a parada A gatinha ta aqui dentro Mas não ta não Vamos matar o restante, que eu to com sede de sangue Chega junto É, vamo lá Vou me esconder aqui Eu vou atrás nesses vacila Ah, ela ta ali É, ela ta bem aqui cara Vou pegar a descosta Agente 47 Nós temos o campo ao redor Estão procurando Deixa eu te trazer E o Travis vai te cortar Um acordo Est batch。 Estixi. Est Matrix Estão procurando Estimais 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 Forrest Héis E aí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Remember that Red cliff Ah, é isso É isso, não é um gato? Check a área Right out Não tem visual, nós temos ele Não want that be they Take him down morrer é cara tá difícil isso é enchar a atenção olha que delícia vai me matar vem cá feirinha vem cá que vou te matar caraca é um maluco difícil para caramba cara não 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 eu não Tá, deixa eu só ver aqui Eu vou fazer um lancezinho aqui Eu vi aqui que terminava Vou matar um por um. Vamos pegar o cara aqui em. Agora vamos atrás das bonitas lá. Ah, ela tá aqui, cara. Ah, tem munição? Ah, eu tenho. Ah, eu tenho. Matei com gosto em. Caraca, mano. Oh, meu Deus. Ah, eu tenho. Ah, eu tenho. Eu meto a faca mesmo. Agora vamos lá matar o outro. Opa. É o 47 na tua cola, seu. Boa tarde. Ah, rasguei a garganta. Não sei se você vai ver algum. Não sei se você vai ver. 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 maluco vamo lá mano, vamo matar esses merdas ai que eu faço, vou fazer a mesma coisa que eu fiz vou deixar esse merda viver matei ahahahahaha matei a mulherzinha matei a desgraçada matei a mulherzinha morre maldita falta quem agora eu gosto de mudar a música caramba eu gosto de mudar a música caramba eu gosto de mudar a música e aí caraca que louco cara que louco velho que louco cara Ele tá sendo caçado porque a agência mandou ele matar a amiga dele por motivos errados, entendeu? Ah, moleque! Bicho solto! Bora, Hitman! Ah, esse é o... acho que é o policial tá pesquisando sobre ele, entendeu? Oh, sim! Como um jogador que ele ajudou lá na estrada. E você descreve ele. Sai daqui! Você tá pergadindo meu tempo! 20 pessoas são homens, não um único que escreveu um pouco de batalha. Um tatuante no meio do seu neve. Você realmente acha que é um... hitman? Eu não me importo se é o f****** too fair, eu vou pegar ele. Detectivo. Isso foi deixado na mesa da fronte. Os filhos disseram, dê-la a quem está procurando... ... o Hitman? Hitman. Não, cara, eu tô pesquisando sobre ele. Blackwater Park. Finalmente... Finalmente eu vi esse... ... o Hitman. Sai da agência. É um barco da agência. É um barco da agência. Sim, senhor. Blackwater Park. Eu já vi um barco da agência. Cara, ele vai se vingar de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Eu acho o gráfico desse jogo muito bom pra época, muito bom mesmo. vai vai expor estranhas humanas vai fazer vai fazer o cara comer ah é muito louco esse jogo olha ele cara olha ele ai essa parte legal eu vou ter que matar alguém eu vou ter que matar alguém preste atenção agora mano eu vou invadir o meio de um tribunal e matar um vagabundo next matter of order dexter industries versus kevin zimmerman isso mesmo é isso mesmo todo mundo é corrupto na sociedade não está olhando bem ele se sentiu bem difícil caso desmissado bem eu acho que eu vou ir para o tribunal e ir para o tribunal tudo bem senhora a gente contra Timothy Hawk charge with breaking and entering criminal mischief destruction of private property criminal press pass Mr. Hawk is no stranger no tribunal de bolos the defendant is pleading not guilty by reason of the ordinary circumstances the prosecutor has petitioned your honor to dismiss that defense on the basis of video evidence that establishes defendants vou ter que matar alguém lá fora é isso mesmo vai vou matar algum policial e vou entrar e ele todo de boa né cara ele nem está ai para merda nenhuma cara tudo de boa tudo de boa tudo de boa tudo de boa aquilo é isso mesmo eu quero pegar ele aqui vou trazer ele para a sala eu quero pegar ele aqui agora sim meu garoto eu vou roubar a roupa dele vou pegar ele aqui vou me enfiar aqui dentro ah moleque esse é meu garoto grande hitman agora eu posso de boa passar pelo tribunal pela corte opa eu preciso falar com você senhor eu sou uma oficina polícia despegue lá você deixe-me ver seu rosto eu não vou te perguntar de novo você me irritou nós vamos matar você e todos que estão aqui acabou essa merda acabou essa merda mete o pé até parece né cara não tô nem aí cara não tô nem aí cara eu vou deixar uma pilha de corpos meus senhores vou matar o juiz também eu vou matar todo mundo essa merda todo mundo morreu eu vou matar todo mundo essa merda todo mundo morreu eu vou matar todo mundo essa merda eu vou matar todo mundo essa merda morri cara careca de bola de pilha foi boa cara eu vou matar todo mundo essa merda com as contas tem ali com as portas benim Tá cheio de policial aqui dentro Ah, né, Fernão? Vem cá, meu amigo Vem cá, meu amigo Isso, vem cá que eu vou te dar uma Eu tenho uma coisa pra te dar, seu policial Vou ter que chegar a ser do nada, cara Do nada É, esse maluco aqui tá querendo tomar umas porradas Não sei porquê Oh, caramba Vem cá, meu amigo Vem cá, meu amigo Vem cá, meu amigo Caraca, moleque Olha isso aqui, cara Vem cá, meu amigo Vem cá, meu amigo Caraca, maluco Vem cá, meu amigo Vem cá, meu amigo Vem cá, meu amigo Caraca, é muito louco Ih, caraca, acabou a munição Vamos, ele é o único que tem, caraca Cotação zero, né, mano Cai igual a Maria Mole Cara, sempre que eu vim aqui na corte, sempre acontece isso comigo A você, tchau Vem, Coroa, vem, Coroa Cadê a merda desse advogado? Vem cá, advogado Vem cá, seu advogado de merda Vem, Coroa Vem, Coroa, então Vem, Coroa, então Ai, 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 ai Tá olhando que daí eu, seu louco Cara, não tô sem nada de munição, mano Cara, o bicho já tem um controle do caramba, hein Caraca Caraca Uma pilha de corte, cara Nossa Eu vou subir lá em cima Tem vagabundo aqui Tem vagabundo aqui que eu sei Olha, olha as mortes que eu causei É muito maneiro Tem vagabundo aqui que eu sei Sem testemunhas, amigão Sem testemunhas, amigão Sem testemunhas, amigão Sem testemunhas, amigão Aqui não tem testemunha, irmão Tá limpo, vambora Ó, meteu o pé nessa merda Cara, que tem uma delegacia aqui dentro, cara Deixa eu chegar mais perto aqui Eu vou lhe falar com vocês Vamos passar, meteu o pé daqui Aqui tem meio que uma prisão aqui dentro Olha que louco, cara Ah, merda Nessa tua boca, rapaz Agora, ele sem o chapéu vai ficar mais desconfiável ainda, né, cara? Deixa eu pegar esse bosta aqui Não, droga Deixa eu jogar ele aqui em algum lugar Olha que louco, cara Vai ficar aqui bem no cantinho Vamos lá, vamos seguir Tamo junto Chega a brilhar a carequinha dele, né? Chega a brilhar Eu passei aqui de boa Deixa eu pegar a evidência Além de tudo, o cara é um detetive, né? Olha esses portões, cara É, tá bom, beleza Tamo junto aí, vamos lá Tá frio pra caramba, galera Tá frio pra caramba Vamos lá, olha só Estamos chegando no Corvir da Serpente Os caras estão batendo no prisioneiro, cara Ah, tem que matar os malucos, né? Ah, 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 desculpa, Sheriff Não, não 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 Eu tenho que matar o maluco A cabeça Caraca, matei Matei a polícia E eu tenho que matar a sua Eu tenho que matar a sua Por favor, por favor komma Como se você for Pegar a sua roupa Eu estou onde Eu estou encareta A minha Queirão Os caras Vamos lá então...... Caraca, maluco, matei todos Sem fazer questionamento Caraca, maluco Que morte linda, cara Mais uma pilha de copos da minha coleção Lembra o tape-dex? Exatamente o mesmo Só pense ao disc Como um set Colou-lo no Não, pressa o botão que diz Open Ok? Está in? Agora pressa Caraca Menos violência Menos violência Menos violência Menos violência Os caras nem estão sabendo Que do outro lado tem uma pilha de copos Olha isso aqui Que eu achei, cara Olha isso aqui, mano Come on, Montana City For a new one Yeah, yeah, that's right Show them some of that local house Cow Oh my God Please let me out Don't do the crime If you can't do the City boy Hey, hey That's me His fighting name City boy You know I mean If he survives Caraca, deixa eu fazer aqui Um massacre aqui Agora Caraca What the moment? Não sobrou ninguém, cara Ok Então quer dizer Que vocês estão fazendo Street Fighter Que é isso? Vamos pro inferno Se babacas Eu vou ganhar só na porrada Vou dar só porrada Nesses membros Nossa, mano Que é isso, meu velho Caraca, mano Caraca, moleque Meu, olha que é isso Rei boy Olha que é isso, cara Mano do céu Cara O cara é muito doido O cara é muito pistola Ah, tem um negocinho Para entrar, né Tá, eu vou fazer o seguinte Vou entrar por aqui O cara é o bicho do buraquinho Mano, tu viu o martelo, cara? Tu viu o martelão que eu usei, cara? Olha Pô, tem esse aqui também Mas vou ficar no martelo de Thor Vou ficar no mirronia Caraca, maluco Sinistro Caraca, esse bicho É muito perturbador É muito perturbador Esse jogo, cara Isso porque ele tá Ele tá querendo cair só O maluco aqui, cara Olha o estilo do cara Olha o estilo do cara Putz, cara Foi eletrificado o chão Que filha da mãe, cara Que filha da mãe, cara Que filha da mãe, cara Eletrizou o chão, cara Eu disse, eu sou profissional Caraca, mano Perdi feio, mano Perdi feio Tinha que ter se ligado Que ele podia energizar a água, né, cara Olha como é que eu tô E viram de Sonshine Ha, ha Mornin, Mr. Dexter Mornin to you Well, well, well Where's my boy? Where is my boy, you subbitch? Ha, 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 ha Tadinha da garota cara Bem, os meus cientistas me dizem que isso é o que fazia ela Veja ela agora Nós somos um pequeno garoto Mr. Dexter, f*** O que ele fez? Que tipo de lugar que você está correndo aqui, Clive? Isso não é meu Jesus Cristo, você... Ele matou ele com o vibrador, cara, que idiota, cara Olha, cara, só diga-lhe o que ele quer saber Os acidentes estão passando neste janeiro todo o tempo Ei, ele vai fazer Ele vai matar a mulher dele, cara Ele vai ferrar com a vida dele, cara Não se brinca com o ritmo, cara Ele matou o filho dele, né, cara Sim, vai ser você e eu agora Ai, subiu para esse babaca me torturar Operação Sled, grande martelo Ixi Estou toda arregaçada Estou toda arregaçada Arregaçada Que parou Apenas, cara É típico É típico Só típico Eu estou com ele Quebrou o pescocinho, né? Que delícia HITMAN quebrando o pescocinho Desde 2000 Por que o cara Por que não dá o cholo na cabeça dele De vez de ficar torturando o cara Ah tá, é pra cá É, é, nós vamos fazer Eu pensei que eu ia fazer o chão Opa Uma cordinha Eu tô Meu cara Me tire o garrote Ah não, eu botei ele aqui Vem cá otário Não otário, pega esse otário aí Vem otário, vou te fazer um favor Fazer uma coisa que eu não faço pros outros Vou te esconder E agora vai meter o pé Nessa bagaça Vou pegar só de sacanagem Opa, deixa eu ativar o checkpoint Vou fazer uma coisa aqui Vou fazer uma coisa aqui Ó Eu tenho que pegar minha arma, né Pra entrar no buraquinho aqui Ó Um buraquinho Vou pegar minhas armas Ah, moleque Tá pensando o que Aqui é a Ritman Descendo Descendo cacete Desde Dois mil Descendo A CIDADE NO BRASIL 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 Vou roubar a roupa desses carros aqui Caraca, de sacanagem conseguimos tal cara E caramba Caraca, agora ta sinistro cara Caraca, agora ta sinistro Caraca, agora ta sinistro cara Caraca, agora ta sinistro cara Caraca Caraca Caraca, bicho é muito assassino cara Caraca 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maraca, matei muito, velho. Pelo amado errado, velho. Matei gente pra caraca, hein. As paradas não acabou aqui, não. Pode ter certeza que não acabou. Cara, eu gostei dessa roupa aqui, cara, de jogging out. Eu gostei dessa roupa aqui, cara. Achei muito top. Tchau, tchau. 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 que isso cara fui derrubado eu sou da igreja de Jesus Cristo nos últimos dias se era o nome que tu queria saia meu garoto vamos lá vou ter que fazer isso vou ter que fazer serviço de sniper vamos afastar o top over pô, dei tiro a toa cara vou ter que fazer isso vou ter que fazer isso eu vou ter que fazer isso eu vou ter que fazer isso vamos lá vamos lá essa foi linda cara vou chegar até lá que legal cara a minha fica aqui no erilio eu vou ter que fazer isso eu vou ter que fazer isso eu vou ter que fazer isso vou ter que fazer isso Tchau, tchau. 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 Acabou a munição. Tchau. 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 a cabeça, você é esfaqueado que nem um otário ae garoto, ah não, com certeza, ah cara, eu iria também se eu fosse convidado o bicho tá muito possuído de raiva vou matar o cara dentro da igreja, olha que ele é super religioso o ritmo vou matar esse merda uma tá aí na facada cara, roupa de garçom foi boa essa música é linda cara ele tem uma arma, oh ele tem uma arma, sheriff faça algo, você está bem meu irmão? você é um covarde, sheriff, skirky, eu vou chutar esse cara de garçom ae garrafa o barco caiu o barco caiu o barco caiu Ah! 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 Blackwater Park! Blackwater Park! Informou onde o cara tava. É, moleque. O corpo caiu, o corpo caiu, o corpo caiu. Ah, que legal Tadinho Quero dar com isso não, filho Gente, 1.027 Caramba Caraca Que jogo louco, meu velhinho Que jogo louco, meu velho E legal que as armas do ritmo São sempre munição limitada, tá? Tem que se virar depois Ele pegou o rabecão, cara Ele pegou o rabecão Caraca, o bicho é doidão, cara Cara, que jogo louco, velho Ai, nem fala, cara Ah, vontade de comer massa, cara Ah, é que tô em vontade de comer comida japonesa, cara Esse fim de semana agora Eu vou receber Ah, eu vou comprar uma Vou trocar de terno Olha que louco Ele foi lá pra trocar de terno, cara Sério, cara Sério, cara, quanto ganho de dinheiro Ah, deixa eu ir lá na loja E tá todo regressado Porque assim, ó Não é só ser um assassino, entendeu? Ele é um cara com estilo O cara é cego, cara O cara é cego, mano Mil contos, tu ganhou mil contos, cara Que isso, cara Que presente, velho Pô, virou mais que nada comigo, conto, hein Ah, é Olha que legal, cara Aí vou sair limpinho de terra nova Viu? Nem tomar sujo, cara Nem tomar sujo Obrigado, Wilson Vou deixar você ficar lá no sozinho Porque eu sou muito educado Porque não é só ser um assassino, né, cara É ter elegância, né, cara Não é só ser um assassino Tem que ter elegância também, cara Um bom terno armani, cara Caraca, mil contos, cara Tu viu? Aquilo ali foi só uma missão, cara Só uma missão Eu tenho que matar o maluco lá Só que o prédio tá cercado de policial, mano Legal, cara, legal, legal Tá certo, cara Fala, cara, legal Fala, cara, legal Agora, cara, legal Agora, cara, legal Signing authority Você o que? Você não tem o que? Você é f***ing kidding? Não, não, não Você, não é como isso funciona, cara Você melhor encontrar alguém Quem tem que ter a autoridade Agora Ou o que o que é? Você tem que ter 3 Deixe-me falar com meu companheiro. Porra! Porra, 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 porra! Oh, isso te assustou. Ah, desculpa. Bem, o dinheiro está terminado, Rancho. R$10 milhões agora. E se você me assustar, vai ser R$10 milhões mais. Coloque-se no split tail. Ok, pessoal. Você fez seu ponto. É verdade, mano. É verdade. Olha a tatuagem dela, cara. Boa noite, Álvaro. Estamos nessa porrada aqui ainda, mano. Tamo junto. Hehehehe. Eu, uh... Eu vou te chamar em um pouco. Eu quero saber onde você pode encontrar a Victoria. Vamos lá, garoto. Os caras te enrolaram, seu manézão. Não. Você deu aquele psicopata nosso dinheiro só assim? Ah, bem, ele não é tão burro como ele parece. Ninguém se torna a agência. Não sei. Que burro, cara. Agora a gente vai subir aqui. Amanhã eu vou estar em casa, Álvaro. Amanhã eu vou estar em casa. De cobertinha, cara. Tá muito frio. Que horas tu vem amanhã? Vai chegar aqui que horas? É, é hoje, né? Eu vou estar aqui em casa, sim. Tá? Me fala que horas tu vem. Tá bom? Eu vou ficar acordando até as três aqui. Depois eu vou dormir. Até... Lá pelas nove, dez, eu vou estar acordado. Pode escrever. Olha agora, cara. Agora, mano. Vai ser... Eu vou entrar na... Vou entrar na casa lá. Vou tentar. Vou jogar até dez pras duas, entendeu? Quando for dez pras duas, eu vou parar. Cara, eu também achei uma tatuagenzinha. Eu acho... Né? Achei uma tensão. Agora, achei tatuagem complicado, né, cara? O que eu vou fazer aqui? Eu vou... Eu vou... Eu vou matar alguém. Pra poder entrar. Tá bom? Então... A gente vai fazer o seguinte. Vai ser um tiro só. Ninguém vai perceber. Eu vou estar bem... De boa. Ó... Segurança é tudo, viu? Não, idiota. Não, idiota. Não, idiota. Não, idiota que eu fiz. Fala, Mortífera. Sabe? Tudo bem, Mortífera? Digníssima. Digníssima. Que bom que você tá aqui. Pô... O mortal é meu brother. O... Mortífera. Ele é meu parceiro. O mortalzeiro é parceiro. Obrigado pela passagem aqui, tá bom? Fala. Fala, mortal, meu parceiro. Olha ele aí. Acabei de falar de ti, meu parceiro. O cara é incrível. Gente boníssima. Grande mortalzeira. Família mortal aqui, ó. Casal mortal aqui na minha presença. E eu tô aqui na minha coberta, cheio de frio. Fala, galera. Ele é o game. Chega junto. É... Eu acho que chega um ponto que fica afogado. Acordo contigo, entendeu? Mas é escolha de cada um, né, cara? Tudo jóia, Mortífera. É bom falar com você. Muito legal, cara. Muito obrigado pela invasão do canal do meu amigo. Fico muito feliz, galera. Tamo junto. Fala aí com o Rafael. Ah, moleque, invasão. Faz tempo que meu canal não é invadido assim, cara. E aí, galera. Beleza? Canal Flávio Arno. Tô aqui. É só da noite aí. Jogando Ritmo Absolution depois da live que fizemos do Max Payne. Chega junto, moleque. É nóis. Eu vou devagarzinho que eu tenho que chegar lá. Bom, agora como eu já tô com a roupinha do maluco aqui, eu posso vir de boa. Então, eu uso meu disfarce aqui. Fala, Galileu. Obrigado, galera. Obrigada pela moral mesmo. Obrigada, mortalzeira. Tamo junto. Galileu, Igor, Rafael. Obrigada por tudo. Valeu? Tamo junto, galerinha. Eu não gosto de chamar atenção aqui, não. Mas aqui o outro fica bem escondidinho. E aí, mortalzeira? Tamo junto, moleque. TH99X. Salve, minha garota. Aqui é o bicho solto Flávio Arne. Cheio de frio nessa madruga aqui. Jogando com vocês. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, tá? Agora, vamos lá. Deixa eu vim de leve, porque eu não quero ser pego, não. Opa. Tá, eu vou vim, ó. De boas. Vou tentar me esconder o máximo possível. Sem precisar ficar com medo. Deixa eu vim pra cá. Deixa eu vim pra cá. Agora eu vou conseguir fazer o que eu quero, mano. Sem precisar ficar com medo. De nada. Deixa eu esconder aqui. Tá que lado tem aqui? Ah! Eu tenho que matar alguém, não tem? Eu tenho que matar alguém, cara. Quem eu tenho que matar aqui? Ele tem que fazer isso, mas fazer o que? Ele tem que fazer isso, mas fazer o que? Ele tem que fazer isso, mas fazer o que? Ele tem que fazer isso, mas fazer isso. Vou pegar os caminhos de seguida e ir na pista. Continue na rua! Meu Deus! Ficam vivos, não ficam vivos Eu vou matar esse maluco Quer dizer, já matei, vou pegar a roupa dele Eu vou pegar Jäger Mas a gente vai pegar minha roupa de volta Não preciso, eu vou entrar pelo caso Pra mim Demorou, agora vamos lá Ei, passa lá Paz, rapaz Ou seja Nenhum Eita Sim Que impressione Dormita Gostar Lico Trude O nome Eu vou chegar aqui com a minha arminha top Eu sei o que fazer agora Eu vou chegar aqui com a minha arminha top Eu vou chegar aqui com a minha arminha top Take off the ultimate war zone Opa Podia ter ficado em casa né? Seu mané Matou uma banhão babaca Calma! Não se move! Vambora Só vai, só vai Já estamos aqui dentro O importante é isso Desenvolvimento Eu tenho uma criação na perna, investigando com cuidado Pô, então ai mano Tamo junto ai, chega junto ai Professor Flávio, bicho solto Obrigado mortalzeira Top demais cara Tchau Vamos! Reload-lo! Ah! We're getting shot to this! Shit! Reload-lo. Shoot the gun! That's fast! We're getting shot! I'm playing on PC. I'm streaming on Xbox One. I'm streaming on Xbox One. I'm streaming on Windows 10. I'm streaming on Xbox One. I can stream on Xbox One. I have a PS4. I also play on PS4. But I have some games on PC. But nothing like that. We're getting together. I'm playing on Xbox One and PC. Okay? We're getting together. We're getting like, guys. We're getting together. We're getting together. We're getting together! I'm playing with this shit! I'm playing with this shit. That's what I've been doing. não, 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 por favor não ah não cara que chato velho putz de novo não consegui salvar o jogo cara que babaquice ah sim quem era? os papéis não foram em ordem caia caia por que você estupido? que te derramado na cabeça? não mesmo aqui malditos atrás caraca Oh, meu Deus! E ai, eu não me sinto! Senhor, você tem alguma coisa que você conhece? Eu acho que... Quem é isso? O que? Eu ainda não sei. Não sei quem fez isso. Eu vou precisar de backup. Você está bem? Agora sim. Opa, já gostei de você. 1 e 2x, vamos lá agora! Eu vou te dar uma olhada com a minha! Errou. Estamos voando. Eu estou trastando com a experiência. Vamos lá! 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 Vá! Vamos lá! Nós vamos lá! Vamos lá! Pode vim atacar, pode vim atacar Ae, 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 ae! Ae, ae! Vá! 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 Caraca, tá sinistro aqui, mano Vai, babaca Bora, mano, bora, mano, bora, mano Vai, bora, 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 bora Caraca, maluco Caraca, maluco Caraca, maluco Caraca, maluco Vai correr, vai correr Vai correr, vai correr Putz, cara Muito difícil, cara Muito difícil, velho Não tem como, cara Muito difícil, mano Acabou a munição, você perde tudo, cara Vamos fazer de um jeito que dê certo agora, hein Ei, ei, fácil aí, espalha agora Ei, você está em uma velocidade, hein? Não tem como, cara Não tem como, cara Estou com a pressão Ah! Ah! O carro não deixei de fazer nada nessa parada aqui Vambora, uma vazada aqui Vamo lá, mano, tamo junto, tamo junto Aqui é sempre muito difícil, cara Cara, tu é fera, mano, porque aqui pra mim sempre foi difícil, cara Aqui pra mim sempre foi punk, tu é bicho solto, frasileiro, tamo junto, mano Habilidoso você é, irmão, tamo junto Fala 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 acho que ela esta vindo para cá os caras já estão atentos já fala xpa beleza xpa não pode falar palavrão não parceiro por favor namorar para a gente caraca isso aqui é muito difícil já teve no playstation mas eu passei de boa já agora sim vou salvar vou salvar aqui de boa eu estou indo para casa nas bolas na dexta ai esse aqui é para entrar na casa dele cara caraca o bicho esta muito bem o que é que tem a chave o que é que tem a chave ae 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 Vamos lá. Ah, tem mais guardinha. Vem cá, gatinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que isso, cara? Que isso? E aí, Felipe e Ravehot, beleza? Que isso, mano? Me lasquei, cara. Ainda bem que eu só vejo o jogo aqui, hein? Ainda bem que eu só vejo o jogo aqui. E aí, eu só vejo o jogo aqui. Caraca, maluco, muito sinistro aqui. Eu tenho que pegar ela, cara. Eu tenho que pegar essa gatinha aqui, ó. E aí, eu só vejo o jogo aqui. 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 Mas, eu não curto, entendeu? E aí, Felipe? Entendeu, fuzileno? Mas o gráfico é maravilhoso. Acho que é um dos poucos jogos do Ubisoft que eu não me identifico, entendeu? Mas é um, assim, graficamente lindo, entendeu? Graficamente lindo. É que foi uma missãozinha. É muito, muito chatinho, cara. Putz, morri. Caraca, eu tô tomando uma porrada. Eu não consegui passar disso aqui, hein? Mas eu vou passar disso aqui. Vou passar disso aqui. Não seja por isso. Ela tá ali, cara. Ok, jeez, tranquilo. Não me diga que me relaxe. Eu sei minhas direções, senhor. Ok? Eu tenho que usar ela pra poder passar por aqui. Tô ligado. Olha ela ali. Ela vem aqui. E aí eu vou poder usar ela. Posso usar ela como escudo humano. Se você vê seu manager, diga ele para me contatar. Vamos lá! Vamos, nós temos uma situação. Você não está brincando. Você não está brincando. Você não está brincando. E aí? Ah, você não está brincando. Você não está brincando. E aí? Eu vou manceclar, mano O que que é isso, meu amigo? Tá difícil, hein? Eu vou passar isso aqui Não vou desistir, não Não vou desistir, não Eu acho que eu vou matar um por um aqui, cara É, é que ele já não é muito minha praia, cara Eu gosto de stealth, só que, pô Eu acho que eu não tenho talento pra stealth Acho que o meu limite é ter um metal guia só, entendeu? É Aqui não tem como ser um sacana Tá, aqui eu venho pro pescoço dela Já vem aqui te arrebentar uma porrada Pode vir polícia Socar do hit Na cabeça do desgraçado É, assim, eu gosto do stealth Esse aqui Eu gosto de se punha Mas assim, gosto de Tipo, socorro é um que eu gosto Que era muito stealth T Flau Flau Flaore Flawer Flau 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 Jorai Flau 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 porcar não fala eu amo esses jogos na política é um jogo do caramba desde que tem rolagem minha antiga o sniper elite a lá que imagina isso é difícil Essa é a cara, amigal. Oi. Galerinha, me diverti muito. Tamo junto. Muito obrigada pela sua atenção. O professor tem que descansar. Tá 2h11 da manhã. Eu falei que é do 5h para as 2h. A gente continua a ritmo. Em outro momento. Obrigada, fuzileira. Obrigada a todos que vieram. Pelo mortalzeira. Eu sou professor. E amanhã tenho que continuar as minhas aulas. Meu home office de aula. Ok? Eu vou parar por aqui. Agradecendo a você, mortalzeira. Muito obrigado pela moral. Por sua amizade. Obrigado a todos que vieram junto com o mortal. Obrigado aos meus amigos. Os meus escritos. E aos meus alunos. Que são aqueles que estão sempre por aqui. Muito obrigado. Fica com Deus. E como eu sempre digo. É fim de transmissão. Fica com Deus. Abraço a família. Bom dia. Tchau. Tchau.